Olá, buscador de conhecimento! Aqui é o professor Fernando, do canal TV Filar 3, trazendo hoje uma reflexão importante para a sua vida. A carroça vazia. Certo dia, o pai saiu para passear com o seu filho porque ele queria levar o seu filho a um evento muito importante numa cidadezinha onde havia muito o transporte de mercadorias através de carroças. E, nesta sua caminhada, ele de repente para em um determinado lugar para fazer um piquenique com o seu filho. E então, de repente, ele escuta um barulho muito grande. E aí o filho disse, pai, eu acho que é uma carroça. E aí o pai disse, você está certo, é uma carroça vazia. O menino, intrigado com aquilo, disse, pai, se a carroça ainda não apareceu, como o senhor pode afirmar que essa carroça está vazia? E aí o pai disse, preste atenção, quanto maior for o barulho da carroça, mais ela está vazia. E veja que é um barulho grande. E quando a carroça passa, realmente está vazia. De repente, ele continua ali, conversando com o seu filho, e aí vem outra carroça. Pai, essa carroça não está fazendo tanto barulho. Aí ele disse, muito bem, essa carroça, ela vem com alguma coisa. Ela não está totalmente vazia. E assim foi. E no decorrer do papo, no decorrer daquela conversa, aparece outra carroça. Pai, quase não está fazendo barulho. Quer dizer que ela não está muito vazia? Não, essa carroça está cheia. E aí, quando a carroça aparece, realmente estava com muita pedra, carregada com muita coisa, e foi embora. E aí o pai se vira para o seu filho e diz o seguinte, que você leve isso como lição da sua vida. Quanto mais vazia for a carroça, mais barulho ela faz. Assim são as pessoas. Aquelas pessoas que falam demais. Aquelas pessoas que não sabem ouvir. Aquelas pessoas que ficam fazendo um barulho tremendo. Pouco conteúdo trazem na sua vida. Aquelas que sabem ouvir um pouco, mas ainda falam demais. Elas não estão tão vazias. Mas também, talvez nos traga pouco conteúdo. E aquelas pessoas que sabem ouvir mais. E falar na hora certa, essas são as carroças cheias. É assim como a gente deve ser na nossa vida. Porque Deus nos fez assim. Dois ouvidos para ouvir mais. E apenas uma boca para falar menos. Falar na hora certa. Assim devem ser aquelas pessoas que às vezes não tem muito a nos oferecer. Só falando, falando, falando e não deixando que a gente fale também. E aí fica a lição. O quanto mais a gente fala, mais a gente erra. Quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende. Que esta lição sirva para a nossa vida. Então, meu caro buscador de conhecimento. Aqui é o professor Fernando Pontes. Do canal TV Fila 3. Trazendo um conteúdo não tão barulhento para vocês. E tão reflexivo para as nossas vidas. Um forte abraço. E até a próxima reflexão. E até a próxima reflexão.